Tá pedindo pra escolher entre os filhos, Pedro. É. Aí é sacanagem, tem que falar qual filho eu gosto mais. Só um, vai, só um. Oi, Tim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Festival Team. E hoje recebo aqui no nosso sofá o Dual Ducks. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Estou aqui com Pedro Cajado, André Cajado, e eles vão ser os responsáveis pelo after do Festival Team. Ou seja, tá bem, muito bem direcionado assim o nosso after, né? O que vocês estão preparando pro after do Festival Team? O que a gente pode esperar desse rolê que vai ser incrível, que eu tenho certeza? Ah, a gente vai fazer umas releituras aí de vários hits atuais. Legal. Tocar umas músicas nossas. Tudo, né, no house. Aí você pode esperar muita animação, muita energia e tudo vai, né, sempre. Ou seja, preparar, fazer que nem vocês fazem. Descansar bastante pra depois, né, mandar bala, porque a gente vai dançar bastante, né? É isso aí, transformar numa balada. Line-up aí não dá pra dormir, não. É verdade. Mas terminar com o Ducks, gente, vai ser muito legal. E falando do line-up, antes de vocês serem, né, um duo de música eletrônica, vocês eram uma banda antes, né? Vocês eram uma banda de rock. Como que foi esse processo de ser uma banda de rock e migrar pro eletrônico? Teve muita diferença? Como que se deu esse processo? A gente sempre ouviu muito rock e música eletrônica, né? E assim, foram quatro anos entre o final da banda de rock e o começo do projeto de eletrônico, né? Então, foi uma mudança que foi acontecendo ao longo desses quatro anos, naturalmente, assim. E porque ficou só eu e ele, que eram da banda, né, no projeto, a gente, ah, o que a gente vai fazer agora? Eu vou continuar na música, e a gente foi fazendo experimentações e ficou uma repaginada, né? Total, e você se acostuma, né? E como é o processo de compor uma música eletrônica? Quando a gente ouve na rádio, a gente ouve vários sons em uma música só, né? A gente fica, eu fico pensando, caramba, será que é mais complexo? Como que rola isso? Na verdade, compor em si, né, pode ser tanto voz e violão, como aí é produção, né? A parte mais complicada, tanto se fazer uma base, produzir uma base, na verdade, você compôs a base, né? E produziu, e aí depois criar uma voz pra ela, né? Mas a gente sempre gostou de trabalhar com canção mesmo, não só com um track, né? Ah, sim. Colocar uma voz, assim, de uma série antiga, do Chaves, né? A gente sempre tem que fazer uma base em cima disso, a gente sempre gostou de criar mesmo canções mesmo. É, e o processo, não é só completando o que ele falou, é um processo, às vezes, muito parecido com uma banda. Começa mesmo, a ideia pode vir de uma guitarra, de um riff, ou de uma letra, de uma melodia já escrita, com harmonia, pode vir de qualquer coisa. E vocês dois escrevem música ou não? Sim. São os dois? E mais às vezes já bateram cabeça, assim, ah, eu queria que tivesse uma coisinha ali, ah, eu não queria que essa tivesse. Já brigaram na hora de finalizar uma música? Já teve dessas ou não? Ah, brigar, eu pelo menos não me lembro, assim, numa discussão mais, né? Né? No calor ali, mas a gente sempre bate as ideias, às vezes ele vai lá e diz, pô, aqui você escreveu assim? Não, vamos escrever assado. Aí você não tem razão. É, não, tem razão, mas a gente sempre termina concordando, nunca dá um choque, assim. Vocês vão cedendo cada um um pouquinho, então, né? Ah, ah, ah. E quais são os lados, assim, eu queria que vocês falassem pra gente que eles são irmãos gêmeos, como todo mundo pode perceber aqui, né? Vamos close aqui os dois juntos aqui. Olha isso! Qual é o lado bom e qual é o lado ruim de trabalhar com o seu irmão? De estar sempre o tempo inteiro, em turnê, viajar, quais são os lados bons e os ruins? Sempre tem um lado ruim, não? Não. Ah, às vezes acho que é intimidade demais, né? Como o dia que ele vai aditando, intimidade é... Aham. Não sei. É complicado, né? E você, André? Só a alegria. Lado bom e lado ruim? Ah, pra mim é só a alegria, né? Mas... É, o meu coelho. O meu coelho. Quando você briga, né? Ele é seu irmão, né? Ele vai estar na sua casa, você vai ver ele bastante, então... Ah, sim. Não tem como fugir, né? Não tem como. E vocês, há um tempo atrás, foi em 2015, que vocês lançaram o Feel the Beat, né? Que é um álbum muito legal de vocês, cheio de músicas. E vocês bombaram muito aqui, aqui no Brasil, vocês bombaram muito lá fora. Como que é receber esse reconhecimento, né? Porque, caramba, tá todo mundo inteiro, assim, realmente ouvindo o som de vocês. Como que é receber isso? Ah, foi muito legal. A gente não esperava o resultado que a gente teve na Inglaterra, principalmente com os remixes que rolaram lá. E a música original na Teach Me How Little, que foi o primeiro single. Tocou muito nos tops lá, na BBC, tocou em um monte de rádio. Fiz parte dos rankings ali principais. Que legal. E isso acabou acarretando numa turnê lá, né? No Rio Ninto, né? Então foi muito legal. E vocês, quando vocês vão tocar em algum lugar, como vocês montam o set list? Vocês sempre pensam, ah, eu vou em tal lugar, então eu acho que essa galera curte esse som. Como vocês preparam o set list de vocês? Na verdade, a gente tem de tudo, a gente leva de tudo, os nossos pendrives, né? A gente tem uma biblioteca bem vasta e, na verdade, nós não podemos preparar antes para uma coisa que você não tem certeza como é que vai ser, você não conhece, né? Ah, tem que sentir a energia da galera lá na hora. É, você tem que sentir e aí você vai, né? É, o grande instinto do DJ é ele estar preparado para várias situações e na hora ele fazer a leitura do que o pessoal está querendo ouvir e ler a galera e levar a galera para o que ele está fazendo, né? Entendi. Tem algum momento, assim, muito marcante da carreira de vocês, que vocês estavam, tipo, vocês acertaram bem em cheio e foi muito... Vocês não conseguem esquecer esse momento? Foi muito legal? Ah, teve uma festa em particular que a gente tocou, que é a Vaca Louca, que é muito famosa, né, no circuito de festas do interior, que foi em Anassatuba, né? É um weekend, né? Sim. E a gente tocou numa festa que é a Noite Branca, que abre o final de semana. E, não, foi surreal, assim, o cenário parecia coisa de cinema, só descendo de helicóptero. Mentira! É, uma coisa muito louca, assim, o nascer do sol maravilhoso, de uma represa. Que legal! Ali até, acho que era o Rio Tietê ali, na verdade. Ali era o Rio Tietê. Que demais! E sensacional, assim, o lugar. E a gente tocou um house fino, assim, foi classificado. E a galera gostou. E foi demais. E além das músicas, tipo assim, de vocês, vocês também têm os remixes que vocês fazem, né? Tem do Vitor Clay, que é do nosso line-up de Dois Amores. E também tem o remix de Farol, que tá pra chegar, né? Tá saindo, tá saindo. Então, vocês que são fãs de Vitor Clay e é o Dax, esperem que tá chegando remix de Farol. Aí, festival, Tim! Aí, ó, olha o remix. E como é que é a sua experiência de fazer um remix, que é uma responsabilidade, né? Na verdade, a missão é desconstruir a música original e fazer uma coisa do zero, inusitada, né? Sim. Então, muitas vezes a gente só pega a voz, o violão, uma coisa marcante da música e... E vão fazer o som de vocês. Isso. Não, e eu quero que vocês contem pro pessoal que tá assistindo qual o nome da nova... Aqui, gente, não é mais Aldax, qual o nome da banda agora? The Clay Smokers. Clay Smokers, agora, com uma vassalisa de remix do Vitor Clay. Já estamos aqui no Clay Smokers, contratando o Clay Smokers aqui, já. Ah, mentira, gente, ó, continua sendo Aldax, hein? Desculpa, Vitor, um abraço pra você. Abraço, Vitor. Clay Smokers. E falando, assim, da música de vocês, eu quero falar dos clipes de vocês, porque os clipes de vocês, eles são todos muito legais. Do Teach Me How To Love You, que é um dos mais legais, pra mim, acho que é o meu favorito. Eles fazem aula de Kung Fu no começo, eles terminam presos no final, tipo, na aventura da polícia, também em My Angel tem umas projeções muito legais, né? E também em Feel the Beach, também estão no meio do deserto. Eu queria saber, da onde surgem essas ideias e, assim, como vocês chegaram nessas ideias que são muito legais? Porque rola toda uma animação, uma sintonia com a música, né? Como que é com fazer um clipe? Na verdade, a gente faz um brainstorming, né? Com o pessoal da gravadora, né? E com o pessoal da produtora que vai fazer o clipe, né? Com o diretor, a gente tira uma tarde e fica lá, tem uma ideia. E a gente vê depois o que dá pra fazer, o que não dá, né? Porque não é sempre... Mas são vocês que convêm assim, ah, queria fazer isso. É, a gente e eles, né? Às vezes, o pessoal vem com ideias boas, a gente segue nisso. Sim. É uma troca bem legal, né? Às vezes parte da nossa iniciativa, às vezes a iniciativa deles. E, no caso do Teach Me How To Love You, tem muitas influências de vários lugares, né? Tem até aquelas máscaras de bicho como o Daily Pinch, né? Então tem muita coisa... E a bala, a bala, a bala, a bala, a bala, a bala também meio que despindo vocês ali, né? É, é uma coisa meio anarquia, uma confusão, é legal. E gravar no meio do deserto, vocês foram pro deserto mesmo? Tipo, o que que, gente, o que que foi aquilo? Porque, assim, é um espaço todo, assim, vazio e só eles tocando lá. E, tipo, mó energia, assim, como que é gravar no deserto? Você achou que era a tela verde? Não, eu tô falando da sensação, mas como que foi lá no deserto? Pra onde vocês foram? A gente foi pra Boulder City, do lado de Las Vegas. É um deserto... O pessoal grava muito lá, né? A Tua Velo já fez clipe lá, a Lady Gaga já fez clipe lá. É meia hora, meia hora do centro de Las Vegas. No ano, nos Estados Unidos, né? Você pega ali, é... É um lugar maravilhoso, tem um lago bem rasinho que chama Dry Lake e a luz ali é maravilhosa. É uma coisa, assim, pra quem gosta de fotografar, de filmar. Maravilhosa. Porque é uma luz branca que não tem aqui no Brasil. É muito louco, você tem diferentes luzes, né? Isso que me explicou foi o Messa, abraço pro Messa, que é o diretor do clipe. E... A gente achou maravilhoso, porque ali não tem nem tratamento de imagem, não tem nem muita coisa. É um lugar em si mesmo que contribui pra aqui. E como vocês já falaram antes, já saíram lá pra fora pra tocar. Por quais países vocês já foram pra tocar? Eu fomos pra Inglaterra, Escócia, agora estamos indo pra Portugal, Espanha e Ucrânia. Ai, que legal. E assim, toda viagem, né? Tem sempre que acontece alguma coisa de errado, tem um perrengue. Tem alguma história que já aconteceu assim com vocês? Aquela história que, putz, não passaria por isso de hoje assim, de jeito nenhum. Ah, tem. Conta aí, Pedro. Uma experiência sensorial. Sensorial. Putz, foi no trajeto voltando de Manchester pra Londres e a gente tinha vontade de ônibus, né? Acabou de tocar, a janela era muito curta de tempo, a gente tinha que pegar o voo pro Brasil de manhã em Londres já. Sim. E aí, tamo lá na volta, o busão, a gente falou, beleza, vamos lá, né? Vou dormir, né? Tô cansado, tô no turnê, a chameleira inteira. Ah, sim, cansado do meu trabalho. Aí, chegou lá, eu olhei pro ônibus e falei, é isso mesmo? O ônibus, assim, sabe que o ônibus de dia a dia, assim? Com aquela cadeira dura? É isso aí, só que seis horas de viagem. Putz. Aí, tamo lá, né? Beleza? Aí, deu um jeito, tamo dormindo aqui. Aí, o ônibus parava toda hora, parava assim de alunos, entrava a gente. Ah, putz. Aí, ria, né? Não era direto. Aí, vai parando, vai parando. Aí, beleza, tamo lá. Aí, uma hora entra uma mulher com uma criança, né? Aí, dá 15 minutos, aí eu acordo de novo, a criança tá chorando. Aí, chorava, não sei o quê. Aí, a mulher começou a passar mal, começou a passar mal mesmo, gente. Ela tinha um amigo chamado Hugo e ela ficava chamando o cara, mas o cara não tava lá. Não tava lá. Né? Daí, arrumaram o remédio pra ela, passar um enjoo, porque o ônibus virava toda hora. Nossa, eu sei que foi um perrengue. Foi o road manager gritando, tipo, para, isso aqui é um inquieto. Eu sei que a gente chegou sete horas da manhã em Londres, moído, mas mais por causa da cadeira. Imagino. E essa experiência sensorial, como foi pra você, assim? Foi gostoso, quer dizer, André? Imagino. Ah, esplêndida. Luz, cheiro, tudo, né? O olfativo, o visual, tudo. Ah, é uma experiência, assim, que vai ficar na memória, né? E pra não passar de novo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas e no dia a dia, falando de música de novo? O que vocês gostam de ouvir, assim? O que inspira vocês a tocarem? Quais são as referências de vocês? Ah, desde os DJs tops até as bandas que a gente cresceu ouvindo, né? Tudo, assim, e coisas novas, e outros estilos. Às vezes vai ouvir uma coisa de hip-hop. E aí, como a gente produz as coisas, aí, ah, eu gostei desse synth, eu gostei desse timbre de baixo, eu gostei dessa batera. E a gente vai tendo a incorporar as coisas, né? E do que tá na rádio, o que vocês gostam de ouvir? Ah, eu gosto muito do The Weeknd, o trabalho do The Weeknd é demais. Foi no show no Lola, foi incrível. Gostou? E você, André? Ah, também. Ah, Chain Smokers mesmo tá fazendo muita coisa legal. Jonas Blue tá mudando o som também, tá interessante. Ah, tem muito produtor legal. É, Daft Punk sempre solta uma bomba. Sempre, né? Uma coisa de louco. Entendi. Pharrell Williams, muito. Ah, que legal. Então, pessoal que gosta de música boa, por favor, vão anotando as dicas aqui do Audaz, né? Agora eu quero que vocês falem dos planos do futuro de vocês, assim, o que vocês estão preparando pra gente? Eu sei que tem uma coisa com as coisas vindo. O que vocês estão preparando pra gente? Tem uma, né? Tem uma... Eu vou falar só pra provocar o pessoal aqui. Por favor, né? Tem uma bomba, né? Pra acontecer aí. Bum! Mas eu não posso falar por causa de contrato. O cara, né? Bem amigo, bem legal. Ele planta a sementinha da curiosidade e não rega, né? Não, mas vai ter uma notícia muito boa aí pro mês que vem. Ah, é? Bem legal. Vocês contem pro festival TIN, né? Então, o que tem mais um também é o Remix de Farol, né? Remix de Farol chegando. Tem um single novo. Single novo. Dia 14 de julho vai ser lançado com uma gravadora holandesa. Ai, que legal. Que é a armada do Lama e Van Buren. Sim, que demais. É. No Turning Back chegando, que é o single. Uhum. Tem outros singles aí. A gente tem um arsenal de música chegando aí. A gente tem também o Remix do Buggy Pimps saindo aí também. A gente tem vários colados chegando. Muita música boa. Que legal, gente. Vou ter que dividir que minha música favorita é Reddict Explode. Queria saber de vocês. Do Audax mesmo, qual que são as músicas favoritas de vocês, assim? Pra agitar a galera. Tá pedindo pra escolher entre os filhos, Pedro. É. Aí é sacanagem. Tem que falar qual filho eu gosto mais. Só um, por favor. Só um. Vai, só um. Tem um... Quando a gente toca, né? Esse cenário, essa coisa é mais de club. Mas um som, né? De deixar a galera bem pra cima, assim, bem legal. Eu gosto muito de tocar um Remix do Richard Gray, de uma música nossa que é a My Angel. Uhum. Que é sensacional. Cai muito bem, assim. É um DJ francês. Então, deu aquele toque bem... Chique. Chique. Aham. E você, André? Ah, eu... Só pra ser diferente de você, então... É... Acho que a própria No Turning Back mesmo. Mas assim, eles têm os preferidos deles aqui. Mas assim, no Festival Team vai tocar de tudo. As nossas favoritas, a minha, a de vocês. Então, vocês não percam o Festival Team com o Audax, que eles serão o nosso after. E se inscrevam aqui no nosso canal, curtam, compartilham. Podem mandar um beijo pra galera que gosta muito de vocês aqui do Festival Team. Um beijo, galera. A gente espera vocês lá. E, Júlia, a gente manda fotos da Europa, tá? A gente manda selfies aqui, ó. Ai, viajados, né? Gente, obrigada por terem assistido. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau!